Música 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 Sou alíquota familiar Sou quilombola Sou estativista Oricomio Meji Meu nome é Yara Paz da Silva Tenho 57 anos Sou pedagoga, candomblesista. A diversidade é riqueza brasileira, fonte da nossa língua, nossa comida, nossa cultura e nossos valores. A diversidade está presente nas relações sociais, no trabalho, no comércio, no cotidiano dos brasileiros. Viver em nossa sociedade é conviver com os povos que a formam com as suas diferenças e características históricas. O respeito e o reconhecimento do outro é trabalho permanente de construção social. A gente é brasileiro, mas para a sociedade nós não somos brasileiros. O candomblé vem de uma raça que também ajudou seu alicerce desse país. O trabalho rural tem quase prioridade nenhuma. Tem sempre aquele preconceito. Em todos os lugares que nós vamos. Os quilombolas, principalmente, são pessoas que têm vergonha das coisas. Se você chega em uma cidade e quer trabalhar e alguém sabe que você é cigano, ele não compra na sua mão. Somos uma cultura de um povo. Queremos ser vistos como cidadão brasileiro e de bem. Procurar, encontrar, incluir e conhecer os grupos populacionais, tradicionais e em situações específicas, é uma forma de respeitar a nossa diversidade. E o cadastro único é um meio muito importante para isso. Permite identificar as características socioeconômicas dos diversos grupos de população que existem no nosso país e que enfrentam contextos de vulnerabilidade. Nós viemos, eu, juntamente com algum entrevistador e as assistentes sociais. Nós chegamos na comunidade, localizamos as pessoas, vamos de casa em casa para estar fazendo a entrevista com aquelas pessoas, identificando qual a dificuldade daquele lugar, fazendo o cadastro daquelas pessoas. Se tiver alguma necessidade especial, nós já encaminhamos aquela pessoa para assistente social, para psicóloga, ou se tiver alguma outra coisa que a gente pode ajudar, a gente já faz um trabalho geral. Existem grupos da nossa população que sofrem de uma dupla invisibilidade. Uma vem da própria situação de pobreza, outra dos preconceitos que muitas vezes sofrem. As dificuldades materiais, unidas à experiência do preconceito, limitam a capacidade de muitos desses grupos reivindicarem seus direitos. Ao identificar as comunidades e grupos familiares, o cadastro único permite que as políticas públicas sejam pensadas e implementadas de forma a atender as necessidades dessas famílias. Quando o entrevistador do cadastro único identifica corretamente esses grupos familiares, ele registra parte da história do Brasil e permite construir um futuro melhor. O primeiro contato que a gente faz com as pessoas, a gente vem até a casa das pessoas, ou as pessoas procuram a gente, a gente primeiro está preenchendo esse caderno, que é o formulário principal de cadastramento. E onde é muito importante, nesse caderno também, não esquecer do formulário suplementar. No formulário principal, são identificadas as famílias indígenas, também as famílias quilombolas. O formulário suplementar 2 é todo voltado para obter informações das pessoas em situação de rua. Os outros grupos familiares são identificados no formulário suplementar 1, no campo 2.07. Eu sou homem do campo, eu tenho 18 netos e tenho 7 filhos. Eu quero um futuro melhor para meus filhos, não quero que meus filhos sejam igual a mim, para sofrer igual a eu. Quero que eles tenham um estudo bom, tenham uma educação melhor. Eles precisam crescer, estudar. Amanhã ou depois chegarem aqui formados, né? Esse é o bom para a nossa casa. As histórias, elas são muito semelhantes. As histórias, na maioria delas, é a falta de acesso às oportunidades. E o Cadastro Único, ele dá essa possibilidade. Além de identificar esse cidadão brasileiro dentro dessa imensa população, ele também dá essa possibilidade de encaminhamento dentro das políticas. O Cadastro Único, corretamente preenchido, oferece aos governos o que eles mais precisam para planejar e executar políticas públicas eficientes. Informação. O Cadastro Único, ele abre possibilidades à população que se encontra mais vulnerável, que se encontra com maior risco dentro da nossa sociedade. A exclusão. Então, é uma forma de incluir essa população que viveu na invisibilidade do nosso país durante muito tempo. Cada pessoa identificada, reconhecida e atendida é uma vitória contra a miséria e contra o preconceito. É a vitória de um Brasil diverso, de um Brasil que inclui. Eu sou muito feliz com essa vida que eu estou vivendo hoje. Feliz sim. Feliz e realizada. Eu sou feliz. Eu sou feliz. 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 Descansar